Quando que o juiz pode indeferir o pedido de depoimento pessoal da parte contrária? Olha, como regra, nunca. Se há um fato que pode ser confessado pela parte, o depoimento pessoal tem lugar. Agora, imagina se lá no seu caso, efetivamente, não há um fato contrariado pela outra parte, a questão é só jurídica, porque diabos o juiz vai deferir o depoimento pessoal da outra parte. Lembra, o depoimento pessoal visa extrair a confissão. Se você fala que a parte causou acidente porque passou no sinal vermelho, o objetivo de ouvi-la em audiência é para ver se ela vai confessar esse fato. Se não há fato a ser provado, se não há fato contrariado, aí não tem sentido e o juiz pode indeferir o pedido de depoimento pessoal sem nenhum problema.